Eu quero viver agora, essa tal felicidade Eu quero um amor no peito, não quero ficar de fora Não vou mais sentir saudade, nem chegar fora de hora Eu vou a pé, eu vou de busca Eu vou em busca de um amor, eu vou a pé, eu vou de busca Aonde tem amor eu vou Eu vou a pé, eu vou de busca Eu tô na sede, eu tô na busca